De cantar umas palavras que ninguém usa. Tudo isso foi minimamente pensado. Eu achei outra parada muito louca. A estética dos vídeos, da capa, do álbum. Como que foi essa parada? Por quê? Esse lance de diário, né? Muito louco. Por que essa brisa toda assim? Então, mano, eu quis fazer... A gente, como equipe, quis fazer um mundo. Como se fosse um boneco ali. Como se fosse um personagem dessa história. O menino que amou demais, tá ligado? Ousou amar. Meu maior crime foi amar demais nesse álbum. Você se arrepende? Silêncio.